Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Oficina de Ergo Velocímetros. Vamos começar a segunda parte da revisão do nosso Clio. Nessa segunda parte aí, do Oficina Mecânica do dia 20 do 5, nós vamos fazer então aí a troca do fluido de freio, vamos botar aí um ATE DOT 4 zerinho nele de novo, fazer o teste com a canetinha ali para tirar teima e também limpar o corpo de borboleta e ver via scanner ali o reset dos parâmetros auto-adaptativos. O primeiro a gente fez pela primeira parte do vídeo para a troca das correias, apenas para poder funcionar, a título de mostrar mesmo. E o segundo agora então, por causa da limpeza do corpo de borboleta. Tranquilo? Segue aí então, que a parte 2 já está no ar. Dando continuidade aqui então gurizada, fizemos a troca das correias lá, tudo direitinho, reset dos parâmetros auto-adaptativos, tudo na boa. E agora então nós vamos partir aí para uma limpeza do corpo, na sequência, e fazer a substituição aqui do nosso fluido de freio. É para quem não viu o vídeo anterior aí, recomendo que assista. O cliente chegou aqui alegando que fez uma devida manutenção no carro, né? Trocou o fluido de freio e tal, em concessionária. Mas na verdade não foi feito troca nenhuma, né? Vou até comprovar para vocês aqui, para quem já assistiu vai poder ver novamente. Aqui nós temos um fluido de freio da marca ATE, um dos melhores do mercado aí, é alemão. E uma canetinha de teste do fluido. A caneta encostou no fundo, fluido aprovado. Beleza? E agora vamos pegar aqui então a nossa mesma canetinha. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui. Ela apagou, a gente volta a ligar. E vamos ver agora como é que está o fluido de freio aqui do Clio, que foi substituído em concessionária. Olha aí, a contaminação total de cara, né? Então o cliente pagou por um serviço que não foi feito. E agora então vai ser de fato corrigido, né? As rodas já estão soltas, falta remover somente a dianteira esquerda. Vamos sugar o fluido velho com a nossa maquininha de vácuo lá. E depois fazer a sangria nas rodas em si. E a gente abastece então com o nosso ATE. Esse aqui é só uma sobrinha. Vamos pegar aí de uma latinha fechada. Para ficar 100% e vocês vão acompanhando. Nosso sistema de freio aqui já está sangrado, gurizada. Já temos o fluido novo. Vamos aproveitar e ir até e fazer o testezinho com ele. LED verde. Agora sim, ó. 100% limpinho. Fluido ATE, DOT 4, está alemão. Hora de limpar aquele cara lá, ó. Vamos ver se a gente pega aí a borda dele suja. Com ele desligado se percebe até melhor, porque a borboleta se mantém um pouco mais aberta. Mas está aí, ó. Essa sujeirinha na volta. O cilindrinho lá está cheio de fluido velho. Saiu das quatro rodas. E lá nós já temos aí uma temperatura aceitável, né? Para fazer a limpeza. 89 graus. Tocar um descarbonizante lá dentro, lá. E esse cara aí vai estar bombando. Corpítio limpinho. Vamos, então, ao reset aqui dos nossos parâmetros, né? Vamos sair aqui da tela do modo contínuo. E vamos dar um resetzinho. Parâmetros resetados. Não temos a varia, né? O nosso cara aqui já está prontinho, literalmente. Montar o detalhezinho do paralama lá, do protetor. Botar as rodas no lugar, torque. Fazer um testezinho de rodagem aí com o freio ali, para ver se ficou legal, direitinho. E a gente já mata a charada aí, ó. E é isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje, então, vai chegando ao fim novamente, né? Hoje foram gravadas duas partes. Essa, obviamente, bem menor do que a primeira. Porque era apenas aí a parte de sangria do nosso Clio, né? Trocar fluido de freio, direitinho. Eu não mostrei a sangria em si, porque é muito barulho no compressor, né? Então, a maquininha de vácuo ali gera... Ela trabalha com o compressor, então faz muito barulho. Mas, enfim. Está sangrado, né? Fluido novo, ATE, direitinho. Vocês viram ali o teste com a caneta, agora então, o fluido dando 100%. Posso garantir para vocês que o fluido velho saiu bastante sujo. Bastante ruim. Mas, enfim. Corpo de borboleta também está limpo. Reset dos parâmetros autoadaptativos mais uma vez, então, né? O primeiro foi para o primeiro vídeo. E agora, então, pela limpeza do corpo. Recebeu as suas correias novas. Tudo numa boa, tudo direitinho. Filé. Show de bola. Tranquilo? Acho que, no mais, é isso, né? Nosso cliozinho está 100% de novo. Só dar um testezinho de rodagem para ele agora, para poder entregar para o cliente. E correr para o braço. Beleza? Se gostou do vídeo, então, curte aí. Compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí